Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Lucas e eu vou explicar para vocês como abrir um chamado de atendimento de suporte técnico através do nosso site. Acesse o site da Novos em seu navegador. Para abrir um ticket de atendimento junto ao setor de suporte técnico, na parte superior da página principal clique em suporte. Você será redirecionado a nossa página de suporte. Nesta página existem vários tipos de conteúdos que podem te auxiliar com a sua dúvida, como por exemplo, respostas a perguntas frequentes, vídeos tutoriais e manuais. Para abrir um ticket de atendimento clique em Ticket. Preencha todos os campos obrigatórios da maneira correta. Descreva o seu problema de forma detalhada para que seja possível te ajudar da forma mais objetiva possível. Você também pode anexar imagens em seu ticket para ajudar a descrever o problema. Quando terminar de preencher, clique em Enviar. Em seguida você receberá um e-mail confirmando o recebimento do ticket pela nossa equipe de suporte técnico. A sua dúvida será respondida o mais breve possível. É possível adicionar comentários ao seu ticket clicando no link que vem no e-mail que você recebe. Desta maneira você consegue interagir com a equipe de suporte técnico. Sempre que o suporte técnico responder o seu ticket, você receberá um e-mail de alerta na caixa de entrada do e-mail informado no registro do ticket. Qualquer dúvida relacionada a suporte técnico, você pode abrir um ticket no nosso site. Então é isso pessoal, até mais!